Olá, seja muito bem-vindo a mais um Let's Play aqui no canal Rony Cat. Hoje vamos jogar Alex Kidd The Lost Stars até o final, hein? Detonado completo desse jogo. E esse jogo tem um motivo especial até porque estamos fazendo em conjunto mais um collab com o canal Pobre Gamer, onde o review você confere por lá e é por aqui que você confere o detonado completo desse jogo. Então, sem muita delonga, vamos nessa! Bom, então vamos aqui começar aqui, vamos dar start aqui no jogo. Alex Kidd The Lost Stars é um jogo que foi lançado para Master System 88 e é um jogo original do Arcade de 86. A primeira fase aqui é a fase Power World. É uma fase bastante introdutória, bastante bonita, tem os gráficos muito bonitos e é uma fase bem simples. Então vamos começar aqui, ó, explicando algumas das mecânicas do jogo para não ficarem perdidos, enquanto essa fase não termina, que vai ser bem rápido. Estes itens, Kai, que são estrelinhas aqui com quadradinhos azuis, são os itens, alguns dos itens que você tem. Então, os itens aqui são o item JJ, que é o Jumping, esse item aqui, ele te dá 500 pontos, e o item também, esse item S, que é o item Shot. Esse item Shot, quando você aperta o botão 1, que ele também é utilizado para o Alex Kidd correr mais rápido, ele, ele dá um tirinho aqui, ó, de sei lá o que, sei lá o que, nesse tirinho que ele dá. Esse item aqui, ó, SC é Seconds. Tá vendo essa barrinha aqui em cima da tela, essa barrinha toda vermelha? Ele é o seu computador de tempo para você terminar a fase. Você tem o tempo aqui, ó, dessa barrinha. Se você é atingido na versão do Master System, você perde alguns contadores dessa barrinha. Então, esse item aqui, ó, que aparece aqui, é um item escondido. Ele serve para você ganhar mais pontos no jogo. Então, aqui já estamos até, aqui, ó, já estamos mais da metade dessa fase aqui. Bem simples. Aqui, ó, perdi, ó, a gente, a gente é atingido, a gente perde alguns, alguns preciosos segundos para terminar a fase. E o item de tiro aqui, ó, temos aqui, ó, em cima, S, 53. Agora, e o J, que é o Jumping ativado. Então, temos 53 tiros ainda para dar. E também o item de Jumping ativado. Na versão de Ark, esse jogo é, já terminamos a primeira fase, ó. Chegamos no presente e pegamos uma bolinha aqui. Depois, ela, depois, quando chegamos na metade do jogo mesmo, vou explicar o motivo dessa bolinha. E vamos pegar essa Miracle Ball. Inclusive, até o jogo falou agora. Find the Miracle Ball. Cada uma dessas bolinhas significa um signo do Zodíaco. Então, agora estamos pegando o Oditoro. Nessa segunda fase aqui, que é Matinho World. Então, estamos aqui, ó. A fase é bastante fácil. Esse jogo, esse jogo aqui, apesar de ter diversos problemas em sua jogabilidade. Inclusive, ter manchado também a história do Alex Kidd por ser um dos jogos ruins desse personagem. Muita gente não gosta, apesar de medir opiniões. Porque, realmente, eu gosto desse jogo bastante. Por isso, eu resolvi, inclusive, trazer ele aqui para vocês. Fazer um detonado completo. Porque vai ser muito difícil alguém trazer um detonado completo desse jogo no canal. Então, estamos aqui, fazendo esse jogo para vocês. Então, aqui, ó. Essa fase aqui, também é uma fase... É a segunda fase do jogo, bastante simples. E o Intuit é só, realmente, terminá-la. Temos diversos tipos de armadilhas aqui. Tem também esse item, escrito US, Ultra Shot. Ele dá uma quantidade maior de tiros. Do Alex Kidd, do que o S normal. Estamos chegando no final da fase. Aqui, tem uma dica especial para vocês. Para você completar essa fase, ó. Fique de olho nos... Aqui, ó. Nos... Fique de olho aqui, ó. Porque ele mexe de três posições diferentes aqui, o... Esse raiozinho. Você tem que esperar o raiozinho do mais à direita passar primeiro. Mais à direita, para você passar e terminar a fase, ó. Bastante simples. Terceira fase. World of Make Believe. É uma fase mais ou menos mística, tal. Com elementos místicos. Então, estamos nela aqui. Essa fase, inclusive, tem um dos motivos, ó. Tem até... Tem até alguns... Tem coisas bem esquisitas nessa fase. Olha só, esse tipo de coisa aqui. Não sabemos nem o que é direito. Porém... São plataformas aqui, ó. E tem esse personagem aqui. Sem comentários, gente. Sem comentários. Estamos aqui, ó. Tem até alguns... Alguns... Zumbis fazendo... Fazendo Moonwalker. Será que é referência ao Michael Jackson? Sei... Nunca vão saber isso. A música é realmente muito boa. Fase é bastante simples. A primeira metade dessa fase, você anda nesse... Na Terra. E a segunda metade dessa fase, você anda... Você anda entre essas coisas aqui, que parecem ser, sei lá... Sei lá... Sei lá... Parece ser... É... Outro problema, ó. Alex não atira para trás. Aí realmente complica um pouco. Só que, sei lá... Parece copas de árvore, alguma coisa do gênero. Sim, é bastante esquisito mesmo. É a segunda metade dessa fase. E tem tempo aqui, ó. Apesar de estar quase no final, tem tempo mais que suficiente. Porque, ó... Que já terminamos a fase. Agora vamos para a quarta fase. Waterworld. Mundo de Subaquático. Onde é uma fase no fundo do mar. Pronto, já estamos, né? E agora é o... É o signo de Gêmeos que nós vamos rescatar. Então estamos aqui. Tomar cuidado aqui, ó. Que esse... Que esse fogo solta essas bolinhas aqui. Que pode te... Que você é atingido e vai perder um pouquinho do seu tempo. Mais um item de segundos aqui, ó. Tem até alguns... Enguia elétrica. Vários... Vários bichos subaquáticos aqui. Para você derrotar... Para você passar nessa fase. Isso daí eu já não saberia explicar o que é. Então vamos continuar aqui, ó. Temos grupos de peixes também aqui. Para você derrotar nesse jogo. O irônico é que justamente nessa fase aqui. Subaquática que você... Aliás. Como é que o Alex está atirando? Ele está usando... Ele está usando um escuba. Um respirador. Tipo, ele está debaixo d'água. Usando um respirador de cano. Que você deve usar para nadar em super... Para nadar em superfície. Como é que ele está respirando com o ar infinito. E como é que... Além disso... O Alex Kit está conseguindo dar tiro aqui. Debaixo d'água. Além disso... Essa fase aqui, ó. Cuidado, ó. O comecinho dela... Ela... Ela tem um buraco invisível. Aqui vai dar para encher novamente. Porque vai ter um monte de SC aqui, ó. Primeiro. Segundo SC. Vai ter mais um. Mais um daqui um pouquinho, ó. Ironicamente, essa fase que realmente precisa... Você precisa muito do tiro do Alex Kit. Tem pouco. É irônico como as coisas funcionam nesse jogo. Ó. E tem até mais um... Mais um símbolo de SC, ó. Ele voltou a ficar cheio aqui o ícone de SC. Novamente. E já chegou no final de mais uma fase. Também não tem... Tem muito segredo aqui, ó. É só passar debaixo das águas vivas e... Terminar a fase. Agora vamos para... A quarta... A quinta fase. Qual eu não lembro o nome... Nessa fase. Porém, é... Mais uma fase bastante esquisita desse jogo. Olha só. Bicho... Sei lá. Parecem... Parecem dinossauros. Várias coisas bem esquisitas. E nessa fase... Você... Tem também... Algumas coisas bem diferentes. Como... Vamos ver daqui a pouco. Mais uma fase realmente bastante esquisita. Esquisita desse jogo. Temos aqui... Primeiro ícone de SHOT. Aqui... Aqui temos que esperar um pouquinho, ó. Vem... Vem essas plataformas aqui... Para que você... Possa... E tem... Mais isso aqui esquisito. Braços... Cortados... Que caem de baixo... Que caem no teto. Muito esquisito. Olha só. Mas você consegue derrotar eles com um SHOT. E não se... E não perder tempo aqui. Agora tem uma rosquinha gigante... Um cookie gigante. E... É a única fase que você consegue pegar um balão. Balão pequeno. Um balão de hélio pequeno. E... Voar. Muito esquisito mesmo. Aqui também você pega o item que aparece do nada também. A fase muito estranha. Engraçado que ela usa a música da primeira fase. Aqui, ó. É só você ficar de olho nos... Ali seria um vulcão. Mas não faz nenhum sentido um vulcão. Só ficar de olho lá e passar quando... Não tiver saindo pedrinhas de lá. Agora vamos para a sexta fase do jogo. A sexta fase do jogo é... O mundo de dentro do gigante. Aqui, ó. Estamos. E é o sim... É o... E esse daqui é... Você vai resgatar o... O signo de virgem. E é bastante estranho. Porque parece que realmente você está dentro de um corpo de um gigante. Mas tem coisas... Realmente que não fazem tanto sentido assim. Como por exemplo. Esse... Esse tipo de coisa... É... É... Coisas... Aulévolos... É... 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 Aqui ó... Devemos ficar de olho... Nessas plataformas. Porém essas plataformas aqui... Elas se deterioram com o tempo. Então fique... Fique ligado. Tem até... Tem até... Sei lá o que que é isso... Como... Isso aqui também é o inimigo do final dessa fase aqui. Tem coisas aqui que parecem... Parecem até... Sei lá... Pequenas criaturinhas entrando dentro do... Dentro do... Do corpo do gigante. Como é que esse gigante está vivo com tanta coisa... Esquisita acontecendo dentro dele, né? Muito estranho. Tem aqui também... Plataformas similares... As que tem na... Na segunda fase. Porém que parecem dentes. Mas depois você já entrou... Já navegou metade do corpo do gigante. E esse... E esse... Essa cabecinha aqui não pode ser... Ó... Aqui é muito importante, ó. Perceba que tem uma diferença entre os três aqui. Você deve... Entrar na diferença entre o terceiro lá. E ficar... Fica de... Fique de olho. Mais uma dica. Agora vamos para... A primeira fase especial do jogo. Que é a sétima fase. Que é o Ziggura. A... A... Esta fase. Ó lá. Essa fase você não vai resgatar nenhum dos signos. É uma fase no espaço sideral. Inclusive... O Alex Kidd está com... Está com... Com sua gravidade reduzida. Então... Os pulos dele ficam mais fáceis. E duram por mais tempo. Porém... É justamente onde... A gravidade está bem menor. E tem menos... Menos plataformas. Então... Apesar de parecer mais fácil. Tome cuidado. É uma fase bastante tranquila também. Ela está... Está rodando na música da terceira fase. Da World of Make Believe. E aqui ela começa... Quando você está começando a chegar próximo do final da fase. Ela vai... Ela vai aparecer nessas partes mais. E aqui temos mais uma vez... Que aguardar chegar... Essas plataformas... Os aumentantes aqui. Cuidado também com... Para não acontecer o que eu acabei de fazer aqui. Cair bem em cima do... Do gelo ponte agudo. Mais uma vez... Aconteceu isso. Essas partes aqui realmente de... Pegue esse S aqui nessa... Nessa parte. Porque você vai precisar. Que agora estamos chegando no final da... Sai tudo. Vai que vai. Agora... Entramos no Segurar. E o que vai acontecer? As bolinhas que nós pegamos. Você vai falar... Não. Mas o jogo já acabou? Não. O jogo não acabou. Isso aqui é metade do final do jogo. O jogo está dividindo... Seu final em duas partes. Então aqui... Resgatamos as seis primeiras... Constelações e Estrelas. Que estavam dentro daquelas bolinhas... Que resgatamos os finais das fases. Agora vamos... Para a oitava fase. Eles repetem as mesmas fases anteriores. Então vamos continuar aqui. São as mesmas fases anteriores. Porém... Com uma dificuldade bem mais elevada. Tanto que... Olha só o que vai acontecer. Vamos ver... Vamos ver aqui... Também... Na primeira fase... Realmente... Apesar de tudo... Ela continua sendo bastante fácil. Porém... Este... Este... Trenzinho aqui... Aparecia só no final dessa trilha aqui... Já voltou... Já está aparecendo desde o início... Olha só... Olha só... Aqui estamos... Bastante facilidade... Nesse... Nessa primeira fase também... Ainda bem que o carrinho caiu no buraco ali... Senão... Ia me ferrar já... Essa parte aqui... É um pouquinho complicada... Não tem como passar aqui... Não ser atingido... Vamos continuando... Já estamos chegando no final... Dessa... Dessa primeira... Dessa oitava fase... Na verdade... Não é a primeira... E o jogo bugou aqui... Olha o palhacinho... Seguindo ali... Olha... Ficou bonito agora... E o palhacinho que estava seguindo ali... Virou um monte de... Um monte de gráfico corrompido... E também muito fácil... Com uma... Com a primeira fase... E já chegamos no final da oitava... Seguindo de Libra... Foi... Acabou de ser coletado... Agora vamos para a... A segunda rodada... Da segunda fase... Lá também... Aqui realmente ficou bastante dificultado... Esse jogo aqui... Essa segunda fase... Uma dificuldade bem mais elevada... Porém não chega nem próximo... A versão do arcade... A versão do arcade... Você não consegue... Sem usar umas... Cinco fichas... Terminar uma fase... Esse daqui... Até agora... Não usamos nenhum... Continui... Para completar... Nenhuma das fases... Vamos ver... Vamos ver se a gente consegue... Terminar em... Em um crédito só... Pelo jeito não... Realmente está... Bem complicado aqui... Já estamos com metade da vida... Só aqui... E realmente... Os ícones aqui... Tem um local dessa fase... Que realmente eu conheço... Que tem... Bastante... Ícones de SC... Que fazem que a... Que a vida fique cheia... Quando chegue no final da fase... Porém... Os ícones mudam de lugar aqui... E podem não estar no mesmo lugar... Então isso pode... Pode complicar o seu jogo... Portanto... A segunda rodada... Até os itens... Estão em locais diferentes... Eu acho que não vai ser possível... Não tem problema... Vamos tentar aqui... Que realmente... Realmente perdemos muito tempo... Com aqueles... Com aqueles robôs... No começo da fase... Bom... Ainda bem... Que entrou um ícone de SC aqui... Aqui... Era para ter mais um... Porém... Não tem... O ícone de SC aqui... Aqui... E... Deu para terminar a fase ainda... Agora vamos para a terceira fase... Da segunda rodada... Mais uma vez... Aquela fase... Super esquisita... O World of Make Believe... E ficou ainda mais... Creepy ainda a fase... Porque temos... Agora... Olhos esquisitos... Rodando essa fase... Outro ícone de SC... Não pode... Deixar passar... Apesar que... Acabando de perder... O que ganhamos... Com o ícone do SC... Porém... Poderia ser pior... Ter perdido... Mais uma vez... Esse personagem esquisitão... Aqui... Já solta aqui... O shot... Quando chegar nessa parte... Aqui... Porque... Já sabemos... Que vai ter mais personagens... Aqui... Olha só... Duas caveirinhas... Caindo aqui... Aqui... Realmente está... Bem mais... Difícil essa fase... Mas vamos continuar aqui... Porque estamos com... Com o tempo ainda... 70% cheio... Dá mais que sobra... Para chegar no final... Dessa fase aqui... Então vamos lá... Já estamos na metade... Da fase aqui... Olha o slowdown que deu aqui... Tanto inimigo na tela... Olha só... Deu bastante slowdown aqui... Agora... Estamos no final da fase... Agora é só... Passar esse inimigo aqui... E... Chegamos... Agora vamos... Para ma... Agora vamos para a fase... Do fundo do mar novamente... Mais uma vez... A fase do fundo do mar... Estão chegando a falta... Fora essa... Vai faltar mais... Acho que mais 4 fases... Se eu não me engano... Porque esse é o nono signo... São 12 signos do zodíaco... E mais... E mais a fase do zigurá... Depois do final... Opa... Um ícone de SC... Não podemos deixar passar... E olha só... Justamente a fase... Onde você mais precisa de shot... Não tem ícone de shot... Olha só... Aqui... Sem o shot... Você não consegue passar... Vamos lá... Mais uma vez... O jogo... Tá... Para conseguir rodar esse jogo... Sem... Jogar... Rodar esse jogo... De tanto personagem... Na tela... Vamos lá... Tamo... Já... Já vamos chegar no final... No final... Aqui... Sempre tomar cuidado... Com essas partes aqui... Porque elas podem... Estar... Com buracos escondidos... Ali... Você ia cair... Em cima da Nemo... Não ia dar certo... Engraçado... Olha o tamanho... Dos... Tamanho... Dos... 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 Ícones... Também... Bem esquisitos... Olha o tamanho... Isso aqui era para ser um... Negócio gigante... Porém... Para ser um sprite... Tem que ser pequeno... Peixes aqui que parecem... Os... Peixes aqui que parecem... Baiacus... Bastante coisas... Criaturas... Do fundo do mar mesmo... Aqui vamos ter que esperar esse... Esse... Esse aqui cair... Já estamos chegando no final de... No final dessa fase... Aqui depende um pouquinho de cuidado... Porque... Aqui cai bastante... Porém... Já completamos com mais metade do tempo ainda sobrando... Vamos lá... Décimo seguindo do Zodíaco... Fora essa... Agora temos mais... Quatro fases... Para terminar mesmo... Essa fase que não... Não tem como classificar... Essa fase em nenhuma categoria... Porque realmente é... Bem esquisita... Todas as coisas assim... Parece que... Parece que pegaram todos os inimigos... Sprites... Irritados de outra fase... E colocaram nessa... Olha só que esquisito... E aqui complicou... Cadê os ícones de shot aqui... Para derrotar os inimigos... Aí complica... Complica a vida... Né? Cega... Estamos... Prosseguindo aqui... Já estamos na metade dessa fase... Aqui... Deu tempo de passar... Sem ser esmagado... Pela... Por essa... Por esses... Verdes aqui... Mais uma vez... Estamos... Correndo do cookie gigante... Estamos aqui... Chegando já no final... Dessa... Dessa fase... Com essa música... Linda... Da primeira fase... Essa música realmente que eu... Gosto demais... Da primeira fase... Desse jogo... Aqui... É realmente melhor... Tomar um dano... Porque a quantidade de pedras... Aumenta aqui... E com você... Com um pouquinho de vencibilidade... Consegue passar mais fácil... Por essa parte... Vamos lá... Agora... Vamos... Para... A fase... Do... Não... Se eu não me engano... Não... Já é o último... Sigla do Zodíaco... Então... Só temos mais... A fase do gigante... E o Ziggurat... Para terminar o jogo... Realmente... Essa fase do gigante... A segunda rodada... Dessa fase... É a... Essa fase aqui... E o Ziggurat... Na segunda rodada... São as fases mais difíceis... Do jogo... Esse daqui... Realmente... Você precisa tomar... Bastante cuidado... Porque... O tempo... Realmente... É bem... É bem curto... Para fazer tudo... Considerando a quantidade... De dano... Que você pode tomar... Na fase... A quantidade de inimigos... Que tem... A quantidade de... Coisas... Que tem... Nessa fase... Para... Você derrotar... Vamos lá... Vamos continuar... Aqui... Já... Aqui... Já... Praticamente... É metade... Dessa... Dessa fase... Já... Aqui... Sempre tomando... Cuidado... Porque... Essas plataformas... Elas não ficam... Muito tempo... Metade... Da fase... Aqui... Já foi... Olha... Shot... Não vou precisar... Muito... Agora... Precisava dos ícones... De SC... Aqui... Porém... Esses estão em falta... Só que eu falei... Apareceu um... Vamos lá... Vamos continuar... Aqui... E... Já estão chegando... No final... Já... Aqui... Mais uma vez... Ficar de olho... Nessa parte... Aqui... Um... Um desses é menor... Só que você volta... Aqui... Pro começo... De novo... E... Terminamos... A penúltima fase... Do jogo... Agora... Vamos para a última fase... Do jogo... Já está acabando... Esse Let's Play... Vamos lá... Última fase... Do jogo... Também é... O Shrine... O Ziggurat... Também... Mais difícil... Perceba... Que... Dessa vez... Esses inimigos... Tem um rabinho... Também... Para atrapalhar... E que... Essa cabeça... Rolando... Estava fazendo ali... Coisas... Que... Só acontecem... Nesse jogo... Aqui... É bom... Tomar... Bastante... Cuidado... Porque... Os inimigos... Aparecem... Do nada... Ó... O inimigo... Da segunda fase... Está ali... Também... E... Aqui... É... Mais ou menos... A metade... Do jogo... Dessa fase... Já... Ó... O inimigo... Daquela... Da... Quarta... Da... Quarta... Da quinta fase... Ali... Também... Para aqui... Aguardar um pouquinho... As plataformas chegarem... E dessa vez... Não caiu aqui... Porém... Tem esse... Pinguinzinho... Para atrapalhar... Dessa vez... E os foguinhos aqui... Dessa vez... Estão até do lado... Mas... Estamos chegando... No final... Aqui... Realmente... É... Um pouco... Difícil... Porém... Se você for rápido... Consegue... E... Chegamos... No final do jogo... Aqui... Temos dois finais... Agora... Vamos... Ver... As... Conselações... Restantes... Aqui... Para o jogo terminar... Vamos ver aqui... Tá... Vai aparecer agora... Ó... As... Conselações... Faltantes... Ó... E chegamos... No final de mais um Let's Play... Eu agradeço a sua audiência... Espero que você tenha gostado desse vídeo... E nos vemos no próximo vídeo... Até lá...